Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai se esquivar das dificuldades e mostrar seus limites de forma aberta e natural, sua energia está aumentando, mas você deve evitar o desgaste mental causado por conversas tempestuosas, você continuará vendo tudo como um desafio hoje, você realmente acha que é bom ver as coisas dessa maneira, sua energia é preciosa, não gaste mais nada, guarde para coisas realmente importantes, você terá que esperar antes de prosseguir com um determinado projeto, mas não desista, verifique se a comida que você está comendo ainda está boa, caso contrário, sua distração pode levar a alguns problemas estomacais, humor, suas ideias originais permitirão que você veja as coisas de um ponto de vista mais otimista e amplo, não se sinta culpado se não puder ajudar a todos que pedirem, pense em você, amor, as loucuras vão te tentar muito, saia da trilha batida, você tem o que é preciso para energizar seu relacionamento ou para iniciar um que o aproxime de seus sonhos, você terá uma melhor compreensão de certos aspectos vagos de seu parceiro ou de sua vida amorosa, é hora de tomar uma decisão com base nessas novas informações, não subestime esta informação, você terá a oportunidade de fazer um esforço consigo mesmo, o que melhorará diretamente seu relacionamento a futuros amores, reflita sobre o que você poderia fazer, mas não tem coragem agora, dinheiro, você pode perder boas oportunidades por excesso de prudência e dúvidas sobre suas habilidades, seria uma pena será mais fácil para você fazer negócios estranhos hoje, entre na arena sem medo, certifique-se de que você está claro para o seu entorno, você corre o risco de ser mal interpretado quando se trata de questões materiais, trabalho, você está fazendo esforços que darão frutos com uma vida melhor, você pode relaxar imediatamente e esquecer a pressão, um tema importante que surgiu neste inverno volta à cena, a decisão é inteiramente sua, você terá a oportunidade de pagar por algum trabalho valioso, seus esforços são produtivos e você receberá algum incentivo, tenha um bom dia Aris, até amanhã.